Parte 2 dela, mesmo esquema, sobe 1,5, mesma ideia do em cima de terças menores, mi menor, terça sol, seria o sol aqui, mesma ideia cantando, rítmica igual, tudo igual. Esse final vai ser diferente, pode ser interpretado assim também, em vez de ser um acorde cheio, pode ser assim pela terça, ou só a pestaninha, ainda pode ficar aqui também, fazendo desde o começo. O original é esse aqui, mas pode ser feito assim, pode ser feito assim, quanto faz. Nota que aqui é inversão, inversão não, é tocado a base de terça, não seria o acorde pensando em sistema 5, meio diminuto, porque é sistema de cima da terça, que é tudo inversão.